Sr. Presidente, o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, composto por 30 organizações da sociedade civil, repudia o Decreto 9.417 do governo Temer, que determina a quarta mudança na estrutura da Secretaria de Políticas para as Mulheres em apenas dois anos. Sr. Presidente, revela a negligência com a pasta que é competente por temas de extrema relevância, como a igualdade de gênero, o combate à violência sexual, a luta contra o feminicídio e a misoginia, a participação das mulheres na política, os direitos sexuais e reprodutivos e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Anexo a nota e me somo ao Conselho e às Mulheres Brasileiras nesse repúdio. Obrigada, Sr. Presidente. Peço a divulgação na voz do Brasil.